Ricardo Salles é exonerado e novo ministro do meio ambiente apresentado disputa posse em terra indígena em Jaraguá, São Paulo. Estudo da Fiocruz aponta que Covid-19 tem índice de letalidade alta para gestantes. De acordo com os dados, grávidas correm mais risco de apresentarem complicações com a doença. Dia de São João é comemorado hoje e pelo segundo ano consecutivo não haverá festas presenciais pelo Brasil. E hoje também tem parada cultural com música boa e lançamento de single. Eu sou Emília Bisotto e esse é o programa Central do Brasil, começando agora. E o Brasil se destaca em mais um índice a respeito da condição de pandemia no país. A taxa de letalidade em grávidas que contraíram Covid-19 é de 7,2% e representa mais que o dobro da atual taxa de letalidade pela doença no país, que é de 2,8%. Os dados são do boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado no início desse mês de junho. O repórter Afonso Bezerra nos mostra mais detalhes sobre essa condição. A jornalista Catarina de Angola, de Pernambuco, realizou um parto no meio da pandemia. Ela criou um protocolo específico para se proteger do vírus. A gente ficou muito receoso logo de cara de levar a Tereza numa médica, numa pediatra. Então a gente fez esse atendimento logo em seguida do parto online. Ela só tomou as primeiras doses de vacina com mais de 30 dias, porque a gente ficou muito receoso de sair de casa. Mas aí, assim, com 30 dias a gente saiu, porque a gente sabe da importância da vacinação. A preocupação de Catarina faz sentido. Os últimos dados do Boletim Epidemiológico da Fiocruz apontam que no mês de junho houve um rejuvenescimento entre os contaminados e uma alta de casos envolvendo gestantes. O Brasil lidera nas Américas o índice de morte por covid entre as grávidas, segundo a OPAS. Elas precisam de mais atenção, porque como explica a infectologista Raquel Stuck, as comorbidades em grávidas aparecem a qualquer momento. A gestante não é diabética nessa semana, na semana que vem ela já pode ter um pré-diabetes, enfim, as comorbidades vão aparecendo e as comorbidades na gestante agravam muito a covid. O cenário também preocupa porque muitas estão sem conseguir fazer o pré-natal completo, uma vez que os serviços foram desativados ou direcionados para o combate à pandemia. Entre janeiro e maio deste ano, 911 mulheres grávidas ou que acabaram de ter bebês morreram vítimas de covid-19, de acordo com a Fiocruz, um número maior do que o registrado em 2020 inteiro. Conhecido como Santo Festeiro, o dia de São João é comemorado hoje, dia 24 de junho. A tradicional festa junina é um festejo popular que tem comemorações nos quatro cantos do Brasil, marcadas com danças, pratos típicos e brincadeiras. Por conta da crise sanitária que enfrentamos desde 2020 aqui no Brasil, as comemorações presenciais ficarão suspensas. Apesar disso, algumas famílias fãs do festejo darão um jeito para a data não passar desapercebida, como nos mostra Naya Tauane na reportagem. Confira. Trilhos do Brasil A pequena maranhense Maria Luísa, de quatro anos, mostra que é possível comemorar o São João mesmo dentro de casa. Com um pouco de criatividade, muitas famílias têm se reinventado para não deixar passar essa data tão importante para a cultura brasileira. Como também é o caso da Emily Thaís, estudante de técnico de enfermagem da Paraíba. E acredito que a gente está com saúde nesse momento tão difícil, é o que realmente importa. Então, gente, comemorem o São João nas casinhas de vocês, com a família de vocês, todo mundo com saúde, é o que realmente importa. Os festeiros que adoram o Arraiá estão improvisando e trocando as barraquinhas de comida pela mesa do jantar e a banda de forró ao vivo pela live na internet. Mas a alegria continua a mesma. Michele Martins é modelo fotográfica no Ceará. Ela relata que comemorar o São João é uma forma de se manter otimista e acreditar em dias melhores. Afinal, já é o segundo ano que a gente não tem aquela festa linda, tradição, que é a festa junina, que a gente ama. Porém, a gente não pode deixar passar em branco. Dá pra aproveitar assim dentro de casa com as pessoas que a gente ama, preparando uma comidinha típica, colocando uma música animada de São João, colocam a roupa xadrez e entra na dança. E você, que tal fazer o seu próprio São João em casa, mesmo seguindo todos os protocolos sanitários e evitando aglomeração? É possível comemorar essa festividade que está presente no Brasil desde o século XIV. Com a chegada da pandemia e a necessidade de isolamento social, o número de violência contra a mulher subiu significativamente. Isso porque parte delas passaram a conviver em maior tempo com seus agressores. Um projeto criado pela bancada feminista de São Paulo visa criar uma central única para dar assistência a essas mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência em casa. A repórter Naya Tauani conversou com a co-vereadora Paula Nunes sobre o assunto. Vamos conferir. Entrevista Central Olá, hoje nós vamos conversar com a Paula Nunes, ela que é co-vereadora em São Paulo, eleita pela bancada feminista do PSOL. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Naya. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Queria que você falasse um pouco sobre como a pandemia escancarou ainda mais a violência doméstica contra as mulheres. A verdade é que com a pandemia as mulheres passaram a ficar muito mais em casa, mas também os seus companheiros, seus maridos, parceiros também passaram a ficar mais em casa. Isso tornou esse convívio muito intenso por um lado. Então, muito intenso no sentido de que as mulheres tiveram uma sobrecarga dos seus serviços domésticos, dos cuidados com os filhos, né, especialmente com escolas fechadas, sem condições sanitárias para reabrir. E isso aumentou também o convívio com esses parceiros, muitas vezes, os seus próprios agressores, né. Então, mulheres passaram a conviver mais de forma mais intensa com os seus agressores e, por outro lado, tiveram menos acesso aos meios externos, seja o seu trabalho, seja convívio com amigos, seja até mesmo convívio nos postos de saúde, nas UBS ou em serviços de atendimento que detectavam essa violência. Paula, e sobre esse projeto, né, da bancada feminista, o que ele exatamente propõe? Bom, a nossa proposta, na verdade, são duas coisas. Em primeiro lugar, criar na cidade de São Paulo uma central unificada de vagas para o abrigamento emergencial de mulheres em situação de violência. Aqui na cidade, existem diversos abrigos em várias regiões da cidade, infelizmente, não ainda em número suficiente, né, para atender a demanda se todas as mulheres vítimas de violência quisessem ser abrigadas, mas esses abrigos existem aqui na cidade e eles existem para atender essa situação emergencial, que a mulher que foi agredida precisa sair de casa, se retirar, existem inclusive abrigos sigilosos. Então, a nossa proposta é unificar, criar uma central única para essas vagas e também uma central única e que unifique as vagas que são administradas hoje pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e as vagas que são administradas pela Secretaria de Direitos Humanos, que são especialmente as vagas que ficam na Casa da Mulher Brasileira, que é o equipamento nacional, mas que aqui em São Paulo é administrado pela Secretaria de Direitos Humanos. O nosso projeto de lei, que foi aprovado agora em segunda votação, pretende, é que para que essas mulheres tenham direito a esse benefício do auxílio-aluguel, elas não precisem registrar o boletim de ocorrência ou pedir a medida protetiva no judiciário, mas que só tenha um parecer técnico das trabalhadoras, da assistência social, da saúde, que acompanham essa mulher, que atestem que ela sofreu essa violência, que com isso, imediatamente, ela já consiga acessar esse benefício. E sobre o papel do Estado, na sua avaliação, como o governo tem atuado nesse combate da violência contra a mulher, principalmente durante a pandemia? O papel do Estado, no lugar das políticas públicas, é fundamental para conseguir coibir a violência contra a mulher, ou para diminuir, para dirimir a violência contra a mulher. Tanto sob o ponto de vista preventivo, então eu acho que entender que esses locais, como o BS, como serviços de assistência no geral, como muitas vezes até escola, servem como espaços para que as violências sejam identificadas, todos os equipamentos estatais, eles devem servir como forma de monitorar essa violência. Mas também para conseguir garantir políticas de assistência social, políticas públicas, para que essas mulheres rompam esse ciclo de violência. Eu falei de algumas delas, que são emergenciais, para que as mulheres rompam imediatamente, saiam desse local em que elas sofram violência, o auxílio aluguel, o abrigamento. Mas não é só isso, é necessário que o Estado garanta políticas de emprego e renda, porque muitas vezes as mulheres ficam nessa situação de violência, porque tem uma dependência financeira direta dos seus maridos, das pessoas com quem elas vivem. Então pensar em políticas de emprego e renda é fundamental. Para a gente finalizar, Paula, qual o papel do movimento feminista nessa pressão para conseguir essas conquistas? Eu acho que isso é fundamental. Na verdade, os grandes projetos e as grandes leis, mas as grandes também políticas públicas que existem hoje no nosso país são fruto de muita luta do movimento feminista. Para mim, o grande exemplo é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que foi construída pelo movimento feminista, pelas mulheres que vieram antes de mim, pela geração anterior. Mas não só isso, o direito à política do aborto legal, o direito de que a gente possa debater isso nas escolas, debater gênero, debater violência nas escolas, e também barrar os retrocessos que tentam ser colocados o tempo todo. Eu acho que é assim que a gente tem que olhar. Que nós, na verdade, somos representantes no parlamento, porta-vozes no parlamento de uma mobilização que aqui fora é muito maior, muito mais grandiosa e que é tocada pelo movimento feminista. O embarque imediato de hoje é com a ativista feminina Sara de Roury, com um olhar sensível a respeito das mais de 500 mil vítimas da Covid-19. Ela fala sobre as vítimas dessa pandemia, do Brasil, e a necessidade de lembrá-los e se fazer justiça. Embarque imediato Acender uma vela pelos que se foram. Acender 500 mil velas. Para muitas tradições de fé, as velas têm um significado super importante, mas a verdade é que todo mundo sabe o que uma vela acesa significa. Trazer à memória o nome dos que se foram. Falar do nome, falar o nome. Dar nome aos 500 mil brasileiros e brasileiras que perdemos para a Covid-19. Trazer à memória seus nomes, para então pedir por justiça. Essa história da memória e da justiça não é nova. Há muito tempo eles nos matam e há muito tempo nós reivindicamos por justiça. Seja na luta dos familiares, dos desaparecidos políticos em toda a América Latina, nas experiências das mães da Praça de Maio ou das Mães de Maio aqui no Brasil. Na experiência e na luta das mulheres negras que enterram seus filhos nas periferias do Brasil, vítima do genocídio da população negra. A parada cultural de hoje vem lá de Ribeirão das Neves, município de Minas Gerais. Marcos Brey é músico, produtor cultural e sociólogo. Luzir é o seu trabalho mais recente que contempla oito faixas musicais. Vai ter show de lançamento e é ele quem faz o convite. Parada cultural Eu sou Marcos Brey, músico de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Meu trabalho tem como estrutura o rock, mas perpassa também pelo violão mineiro. Eu estou lançando um disco com oito faixas intitulado Luzir. Inclusive já tem um single disponibilizado nas plataformas que é a música Paladino. Dia 26 agora, 26 de junho, as músicas do disco Luzir irão ao ar em todas as plataformas digitais e eu farei um show, uma live de lançamento no meu canal do YouTube às 20 horas, dia 26 às 20 horas. É isso. Muito obrigado. Um abraço a todos e todas. O Programa Central do Brasil fica por aqui. Aproveito para dizer que estamos nas redes sociais. Curta o perfil do programa e compartilhe. Eu te espero amanhã. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.